Mais um lançamento do Murilo Azevedo Aê DJ Alex Moleque tá bico, pô Aê Xanaína do caralho, cheiro é curto Dá sentadão, dá sentadão, dá sentadão, dá um no chão Dá sentadão, dá sentadão, dá um no chão Dá sentadão, dá um no chão Ela pula o muro pra chupar meu pão no escuro Eu fico viajando vendo ela me mamando Ela pula o muro pra chupar meu pão no escuro Eu fico viajando, eu fico viajando Eu fico viajando, vendo ela me mamando Faz o lançamento do Murilo Azevedo Agora vai tocar em todas as quebradas Escuta ai, escuta ai Cês esperavam por essa né Tá sentadão, tá sentadão do chão Ela pula o muro pra chupar meu pão no escuro Eu fico viajando, vendo ela me mamando Ela pula o muro pra chupar meu pão no escuro Eu fico viajando, vendo ela me mamando